O Poderoso Chefão é considerado por muitos, não só o melhor filme de máfia já feito, mas também o melhor filme já feito, com atuações impecáveis e inspirações e influências reais da máfia em sua produção. O filme gira em torno de Dom Vito Corleone, o chefe mais poderoso das cinco famílias mafiosas de Nova York. O Poderoso Chefão talvez seja inspirado na obra Ray Lear de Shakespeare. O desenrolar do filme é Vito buscando transferir o controle do seu império para o seu filho mais velho, Sony. Mas com Sony eventualmente sendo morto, e Fredo seu segundo filho não estando à altura do importante papel de assumir o império, Michael Corleone surge como o improvável sucessor de seu pai. E ele prova ser tão inteligente e estratégico quanto seu pai, sendo ainda mais frio e implacável. Embora O Poderoso Chefão seja uma história fictícia, ele mergulha na história real da máfia, assim como as outras duas sequências do filme. Por exemplo, havia realmente cinco famílias da máfia em Nova York que exerciam imensa influência e controle sobre a política, negócios legais e ilegais, que iam da cobrança por proteção, ao mercado imobiliário e sindicatos. Personagens como o próprio Dom Vito são baseados em figuras histórias da vida real, como o chefe da máfia Frank Costello, assim como o cantor Johnny Fontaine, que foi supostamente inspirado em Frank Sinatra. Hyman Roth, personagem do segundo filme, é baseado no gangster judeu Meyer Lansky, até sua tentativa fracassada de viver em Israel. E toda a história com os mafiosos controlando os cassinos em Cuba e sendo expulsos do país após a Revolução Cubana, tem base na história real de Meyer Lansky. Acredita-se que Frank Pentageli e sua rincha com os Irmãos Rosatos, onde ele nega repassar o território a eles, sejam baseados em Joseph Profassi e sua guerra com os Irmãos Galo. E Frank Pentageli testemunhando contra Michael, depois de pensar que Michael tentou matá-lo, é baseado no julgamento de Valatti, onde Joseph Valatti testemunhou contra a máfia depois de pensar que o chefe da máfia, Vito Genovese, queria matá-lo. Até o terceiro filme entrelaça sua história fictícia com eventos da vida real, como a morte do Papa João Paulo I e o escândalo bancário do Vaticano dos anos 80. Um dos personagens coadjuvantes mais fascinantes do primeiro filme é Mo Green, o mafioso judeu que literalmente invade o filme perto do fim do filme em um encontro com Michael sai furioso e rouba completamente a cena. Além de sua morte cenas mais tardes, Moe aparece no filme apenas em uma cena, mas definitivamente deixa sua marca. Parte da narrativa do filme neste ponto é fazer com que os inimigos de Michael, e nós como público, o subestimemos. Então faz sentido um personagem como Moe Green ser barulhento, autoritário, o que o ator Alex Roco fez com maestria. Green era dono de um cassino e gangster, e se mergulharmos no livro O Poderoso Chefão, ele é considerado um escarrasco da Murder Incorporated, uma associação do crime organizado que agiu como braço de execução da máfia. Ele é acreditado pelo desenvolvimento de Las Vegas, um paraíso de jogos de azar, uma verdadeira máquina de fazer dinheiro para a máfia. E no segundo filme, seu mentor, Hyman Roth, declara que Moe construiu Las Vegas. Mais tarde, ele teve a ideia de construir uma cidade perto de um posto do deserto para os soldados a caminho da costa oeste. O nome do garoto era Moe Green, e a cidade que ele inventou foi Las Vegas. Era um grande homem. Considerado arrogante, barulhento e de boca grande, Moe Green concorda em colocar o filho de Dom Vito, Fredo, sob sua proteção durante a Guerra dos Corleones e as outras famílias, com Dom Molinari da costa oeste garantindo a proteção de Fredo. Acredita-se que Vito tenha financiado os primeiros empreendimentos comerciais de Green em Las Vegas, desempenhando um papel fundamental na criação de Vegas. Qual é o lucro da minha família? E quando conhecemos Fredo pela primeira vez depois que ele foi enviado para Las Vegas, ele está completamente transformado, tendo claramente sido influenciado por Moe Green e pelo estilo de vida de Las Vegas. No entanto, Michael Corleone e seu pai desaprovam o estilo de vida de Fredo, e também de Moe Green por dar um tapa em público em Fredo. Moe Green fica furioso quando Michael faz uma oferta para comprar a porcentagem de Moe no cassino, como parte da mudança da família Corleone para a Nevada. A família Corleone quer comprar a minha parte. Não, eu compro a sua, você não compra a minha. Moe Green perde o controle, dizendo a Michael que os Corleones estão acabados e que as outras famílias estão expulsando os Corleones de Nova York. Ele ainda insulta Michael, que naquele momento já era o novo chefe da família Corleone, declarando que fez sua história quando Michael ainda estava saindo com líderes de torcida na faculdade. Além disso, Michael é prejudicado pelos comentários de Fredo ao tentar defender Moe Green. No livro, Moe Green é morto pelo executor de Michael, Alnary. No filme, ele é assassinado ao levar um tiro no olho durante uma massagem por um assassino desconhecido da família Corleone, como parte da série de eliminação com o qual o filme chega ao seu ápice, afirmando a posição de Michael como o chefe mais poderoso de Nova York. Há muitos subtextos interessantes para Moe Green, como ele mencionando que conversou com Barzini, e ele poderia fazer um acordo com ele onde poderia manter seus cassinos. Isso mostra o quão fraco Moe achava que os Corleone estavam, quando mesmo tendo Fredo próximo, ele está em contato com os inimigos dos Corleone. Moe Green entra na sala e fala sobre a comida, as mulheres e a bebida. Mas ele mesmo afasta a bebida que lhe é oferecida. Em vez de ser um anfitrião acolhedor como aparentemente parece ser, parece que o próprio Moe é perspicaz e voltado para os negócios. Mas talvez esteja acostumado a lidar com homens facilmente influenciados por vícios, como Fredo, sobre quem ele pode então exercer domínio. Michael não se distrai com as tentações, o que pode ter irritado Moe, já que ele estava acostumado com outras pessoas cedendo a ele. E Fredo puxando a cadeira de Moe enquanto Moe ajeita a gravata e se senta não foi passado despercebido por Michael. Seu tom de voz ao falar sobre ser capaz de manter seus cassinos pode ser visto como o de alguém na corda bamba, sem falar nas inseguranças implícitas ao explodir imediatamente quando Michael faz sua oferta. E pode haver razões do mundo real para isso, porque Moe Green é amplamente baseado em Bugsy Seigle. Benjamin Seigle foi apelidado de Bugsy por outros membros de gangue por causa de seu temperamento notório. Assim como Roth era amigo de infância de Green, Meyer Lansky era amigo de Seigle, e como o personagem baseado nele, Bugsy era uma figura prominente da Murder, Inc. Anteriormente operando como um contrabandista, após o fim da lei seca, Bugsy voltou-se para o jogo, viajando para Las Vegas onde administrou e financiou alguns dos primeiros cassinos, sendo um dos principais desenvolvedores do The Pink Flamingo Hotel and Casino, e assumindo o controle de sua construção depois que o desenvolvedor principal ficou sem dinheiro. Seigle tem uma certa reputação por criar Las Vegas. O filme de 1991 que leva seu nome, por exemplo, mostra Bugs tenta uma epifania no meio do deserto sobre a criação de Vegas. E embora isso possa ser bastante exagerado, Bugsy claramente teve uma participação no início de Vegas. No entanto, quando o hotel Bugsy's Flamingo abriu, a inauguração foi ruim e houve dificuldades técnicas, levando-a a uma segunda reabertura cerca de três meses depois. No entanto, a essa altura, os sócios mafiosos de Bugsy, cujo dinheiro havia sido usado para os cassinos, se convenceram de que cerca de um milhão de dólares do orçamento da construção do hotel havia sido roubado por ele ou por sua namorada. Seigle foi baleado e morto por um franco atirador, sendo atingido várias vezes, incluindo duas na cabeça. E acredita-se que, literalmente, um dia depois que ele foi baleado, membros da máfia entraram no hotel e assumiram o controle. Existem várias teorias sobre o motivo pelo qual Seigle foi baleado. Talvez a mais popular é de que seu estilo de vida exuberante e hábitos de consumo, além do possível roubo, foi discutido em uma reunião entre os chefes do Sindicato Nacional do Crime, que concluiu que Seigle era culpado, com Meyer Lansky concordando relutantemente. A sugestão de que Seigle estava roubando dinheiro é, na verdade, referenciada na cena de Mo Green com Michael, quando Green diz Quando você leva em consideração a história de Seigle, faz sentido que Mo Green agisse da maneira que agiu, se pudermos supor que sua história de fundo é a mesma de Seigle. Mesmo no topo de sua natureza temperamental, Mo Green provavelmente estaria em um estado altamente paranoico, preocupado que a máfia pensasse que ele havia roubado seu dinheiro e que eles não estavam recebendo retornos justos dos seus investimentos nos cassinos. Assim, ele conversou com Barzini e garantiu um acordo em que mantém o controle de seus interesses no cassino. E então, esse garoto Michael tem a audácia de aparecer e tentar comprá-lo do homem que ajudou a criar, em um momento em que sua família está impotente e fugindo de Nova York. Fazia sentido jogar sua sorte com Barzini sobre o doente e envelhecido Vito. Mas como tantos outros fizeram, Mo Green subestimou o poder e a astúcia de Michael Corleone. Gostou do vídeo? Você acha que faz sentido a comparação da ficção com a vida real entre Mo Green e Bugsy Seigle? Seu comentário é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos que também gostam do Poderoso Chefão e deixa nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E até mais!